Música Já faz um tempo que você clamou Ou muitas vezes sim você chorou Mas a vitória nunca, nunca vem Não, 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 não vem Então você pergunta a Deus por quê? Por que eu fiz Senhor pra não, não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho Eu sou teu filho Pergunta pra si mesmo onde está Deus E tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vem Não, 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 não vem Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero não te deixam ver E Deus tem algo profundo contigo Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor Creia nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai entender Creia nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo Pergunta pra si mesmo onde está Deus Pergunta pra si mesmo onde está Deus Ter tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, 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 não, 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 Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor Creia nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai entender Creia nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo 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 Ele é contigo